Valeu, valeu minha consagrada, valeu, valeu meu consagrado, é o esquenta que está começando agora do horóscopo deste domingo dia 21 de maio, aniversário do Frejá, cantor, compositor e guitarrista brasileiro, também atriz Maria Fernanda Cândido, que anda sumida das novelas, anda um pouco sumida da televisão, ou estaria aí, eu não estou vendo, hein? É, 21 de maio, dia mundial da diversidade cultural para o diálogo e o desenvolvimento, dia da língua nacional, dia de São Cristóvão de Magalhães, dia do afilhado, alô meus afilhados desalmados que não lembram do padrinho, início do signo de gêmeos, exatamente, e hoje eu vou dar uma passeada pelos pampas, pelo Rio Grande do Sul, já cantei esta música, tentei cantar, né? Faz muito tempo, no meu, aqui no YouTube mesmo, né? Opa, é a pigarra, desculpa aí, é baitaca do fundo da grota, pessoal do Rio Grande do Sul vai gostar, não é? Marchando ao pé do braseiro, canto o caso de anedota, e o fogo velho canteiro, me aquenta o bico da bota, e pra cantar o Brasil inteiro, saí do fundo da grota. Fui criado na campanha, em rancho de barro e capim, por isso que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpão, perto de um fogo de chão, com os cabelo em fumaçado. Desculpa aí, baitaca, a minha caricatura da sua, do fundo da grota, valeu, valeu, obrigado. Não se esqueça de mim, meu coração, não se esqueça de mim, né? Mandando o seu like aí, mandando o que? O seu comentário, clicando no sininho, se inscrevendo no canal. E ela está chegando, ela não, ele, ele está chegando, quem? 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 Ele, o grande guia dos sonhos, chegando nas principais bancas das principais cidades do Brasil. Grande guia dos sonhos, 176 páginas, com interpretação de sonhos e palpites de sorte, bichos da sorte e também as cores da sorte. Peça lá com o seu jornaleiro, reserve que a tiragem é limitada, valeu? O grande guia dos sonhos voltou, ele voltou, o boêmio voltou novamente. Railana Gomes da Silva, fala pra mim, meu ascendente, de que jeito, meu anjo, se só você mandou só a data completa de nascimento, cadê o horário, cadê a cidade em que você nasceu? Maria Aparecida da Macena é outra, só mandou, não, ela mandou a data completa de nascimento, mandou o horário, mas não mandou a cidade, Maria. Maria Nilda de Souza Matos, fala aí, meu ascendente, nasci dia 5 de 10 de 57 às 6 horas da manhã, mas que barbaridade, não falou a cidade em que nasceu. Tânia Regina, bom dia, João, faça o café da manhã ouvindo o seu horóscopo, hein? Deus lhe abençoe, sua fã de todos os dias, valeu Tânia. Rosângela Pimentel, ô João Bidu, tudo joinha? Tudo de bom pra você, pra todos que ouvem, tomara que Ares esteja bom, porque as coisas estão difíceis, hein? Adoro ouvir meu signo de minhas filhas, acompanho o João Bidu desde novinha, sou de leão, nascida a uma hora da manhã, meu nome muito comprido dá até vergonha. Celina Aparecida, Elva Pinto de Azevedo, e aí tem somando o sobrenome do marido, Benhame. É, realmente, se nome comprido desse, valesse dinheiro, hein, querida? Você estaria riquíssima. Suzana Rodrigues de Araraquara, morada do sol, pertinho aqui de Bauru. Ó, o Gabessa lá de Portugal. Eu tenho conhecimento que o senhor é um excelente, ela falou você aqui, hein? Eu tenho conhecimento que você é um excelente profissional na área, mas Fadista surpreendeu-me com a canção Lisboa Antiga. Excelente fim de semana. Valeu, Olga Bessa. Lisboa, velha cidade. E aí, Índia Maria, Índia, seus cabelos. É, Índia. João Bidu, minha mãe é do dia 16 de abril, queria que você mandasse os parabéns para ela. Mando sim, né? Com baita atraso, mas vai um beijo carinhoso, um abraço gostoso para a mãe da Índia Maria. Kelly Cristina, gêmeo sentindo preguiça. Verdade, Kelly? Meu, ela fala assim, meu chegou ontem do quartel. Se é meu, só pode ser o meu filho, né? Não pode ser minha filha. Bom, também não poderia ser porque ela falou meu. Não pode ser o marido, né? Acordou às sete hoje, lavando a casa toda numa cantoria só. Vai ver que baixou o espírito de João Bidu nele, hein, Kelly Cristina? Dulce Teixeira, João Bidu. Meu aniversário é amanhã, dia 16 de abril. Faz tempo que foi, né, Dulce? Mesmo com atraso, querida. Vai o meu salve carinhoso para você. Tânia Arantes, ela quer saber se combina com câncer ou peixes? Ela é de gêmeos. Gêmeos tem mais possibilidade com peixes, viu, Tânia? Embora haja também algumas diferenças marcantes entre vocês. Mas com câncer o bicho pode pegar porque gêmeos costuma ser, ou costuma ser não, né? É o inferno astral de câncer e costuma atazanar a vida dos caranguejinhos e das caranguejinhas. E a Rosa Gonçalves? Adoro os seus vídeos. Quero saber meu ascendente. Então vai lá, minha querida. Ela nasceu em Maravilha, Santa Catarina. O seu solar é Sagittário, o signo da Lua é Aquário e o seu ascendente é Capricórnio. Aliás, uma boa comunicação, né? O fogo, a intensidade, a vibração de Sagittário com Capricórnio, colocando ordem na casa, organização, determinação, perseverança. Olha, Rosa, na hora de conferir o seu horóscopo, é sempre bom acompanhar os três signos, tá? O solar Sagittário, a Lua Aquário e o ascendente em Capricórnio, tá? Dito isso, vamos ao nosso horóscopo do dia! Vem que vem, bebê, vem que vem, papai, conferir com o João Bidu o horóscopo deste domingo, dia 21 de maio, Lua 9 em Gêmeos, ontem Marte entrou em Leão, colocando fogo e intensidade nos relacionamentos amorosos e hoje um grande acontecimento astrológico, né? O Sol entra em Gêmeos, às 4 horas e 9 minutos da madrugada, inaugurando o terceiro período astrológico de 2023. E eu sempre desejo pra você que seja mais esse dia de boa sorte, saúde e alegria! Áries, o sol traz uma vibe mais leve, hein? E sua simpatia vai brilhar como nunca, vai ser fácil entrar em sintonia com os outros e você vai esbanjar versatilidade. O amor recebe bons estímulos, mas tenha cautela com fofocas. Cor é verde e claro, palpite 52, 38 e 20. Touro, o Domingão começa com notícias espetaculares para o seu bolso. Sua habilidade para lidar com finanças fica cristalina e há grandes chances de incrementar os seus ganhos, hein? Amor está muito bem servido, mas cuidado com ciúme. Cor é marrom, palpites 15, 8 e 6. Gêmeos, vocês podem glorificar de pé. Seu astral fica blindado com tantas vibes positivas do seu lado e o dia vai ser ótimo, né? Para juntar as pessoas próximas e ter altos papos com os amigos. Seu carisma vai brilhar no amor. Cor é preto, palpite 52, 10 e 34. Câncer, hoje tudo indica que você vai ter mais vontade de ficar no seu cantinho, né? Pode querer se isolar no seu mundinho, pensar na vida, então aproveite domingo para refletir, para descansar. No amor, espante cismas e incertezas. Cor é amarelo, palpites 1, 48 e 46. Leão, a lua favorece as amizades e o convívio com as pessoas queridas. E o sol em gêmeos ativa o seu lado sociável. O astral ganha leveza, hein? E surpresinhas podem pintar. No amor, não baixe a guarda, bebê. A cor é rosa, palpites 47, 2 e 20. Virgem, apesar de ser um dia de folga, né? Suas atenções ficam com os interesses profissionais. Apoio astral não vai faltar, porque é o momento certo para sonhar com sucesso. Tudo bem com a saúde, mas no amor, fique de zoião bem aberto. A cor é azul, palpites 48, nove e cinquenta e quatro. Ele está chegando, quem? O nosso grande guia dos sonhos, que já vendeu mais de um milhão de exemplares e que está voltando nas principais bancas, nas principais cidades do Brasil. Além de interpretar os seus sonhos, palpites para você jogar, bebê. O grande guia dos sonhos, reserve o seu com o seu jornaleiro. Libra, quer notícia boa? Além de contar com curiosidade e inteligência, o dia está top, hein? Para começar coisas diferentes. Vida social fica mais animada e no amor, no amor não crie muitas expectativas. A cor é azul, esverdeado, palpites 50, 59 e 14. Escorpião, seus instintos ficam afiadíssimos. Sua percepção fica mais poderosa e pode se dar bem ao lidar com grana. E mais, sua famosa sensualidade fica ativada. Chama o bombeiro, bebê. Só convém ir com calma à noite, porque instabilidades podem surgir. Corebege, palpite 60, 59 e 51. Sagitário, quer aproveitar o domingão com pessoas queridas, Sagita? É, então aproveite, né? Pode curtir momentos deliciosos com amigos e parentes, mas bote um filtro na sua sinceridade, porque tretinhas podem rolar, hein? No amor não convém sonhar alto demais. A cor é azul claro, palpites 24, 4 e 23. Capricórnio, saúde é o que interessa, não é, Sagita? Então, o sol manda vibes generosas para o seu bem-estar. Aproveite a sua energia e tire um tempo para se exercitar, né? Seu corpíteo vai agradecer. No amor, tudo flui bem, mas ligue o radarzinho com confusões, hein? A cor é azul royal, palpites 11, 47 e 52. Aquário, como se não bastassem, né? As vibes generosas da lua, seu jeito ficará ainda mais divertido, né? Porque o sol também está entrando na sua quinta casa astral. No amor, tudo certo. Agora, se gosta de arriscar em jogos e sorteios, manere na ostentação, hein? A cor é cinza. Palpite 6, 44 e 53. Peixes, o sol vai deixar o astral de casa mais animado e o seu jeito deve ficar bem mais solto e descontraído com os familiares. Na saúde, probleminha antigo vai ser tratado com sucesso. E no amor, peixes, o clima é bem harmonioso. Cor é magenta, palpites 27, 46 e 43. Eu fico por aqui, tá? Tchau, um beijo, um abraço forte, saúde e sorte.